Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério. Neste vídeo eu vou falar sobre a contratação temporária de professor de educação infantil e ensino fundamental da Prefeitura de São Paulo. Faz tempo que eu não apareço aqui, mas quando eu apareço sempre vem alguma notícia muito boa. E eu quero dizer para você que essa contratação temporária é muito por conta de que já há necessidade de ter um concurso público de PEIF para 2024, porque a quantidade de aprovados foi pouca. A Prefeitura tinha quase 6 mil, ou era 6 mil e pouco, na verdade acho que 6 mil cargos vagos de professor de PEIF e 3.600, 3 mil e poucos nomeados, obviamente que não deu conta. Então eles lançam essa contratação temporária para suprir. E pensando em um concurso público, a gente, eu e a Eve, voltamos essa parceria, pelo menos neste caso, dessa apostila, e lançamos na Hotmart a apostila de PEIF de 2024, custa 30 reais. Mas, professora, a mesma apostila do último concurso? Sim, a mesma apostila, o mesmo conteúdo, de acordo com o último edital do concurso, tá? Então, ah, se você já tem, eu vou cobrar de novo? Bom, aí você decide. O que acontece? Lançamos na Hotmart. Lembra que a outra não tinha como comprar na Hotmart, era só pessoalmente. O que acontece com a Hotmart? Quando sair o edital do concurso, eu vou atualizar a apostila e jogar lá na Hotmart, porque sempre você ia comprar a atualizada. Então, dá lá mesmo. Se você for esperar a atualização, ah, já tem, vou esperar a atualização? Beleza, mas aí você vai ter que comprar a atualização na Hotmart. Não vamos vender separadamente. Tá bom? Então, só 30 reais você pode comprar, porque pode sair o concurso público. Inclusive, eu lembrei, eu já vou falar aqui dos contatos temporários, tá? Só lembrando uma coisa aqui. Uma colega mandou para mim, no privado, tá? Ela mandou uma mensagem, assim, do nada, fazia tempo que ela não mandava uma mensagem. Aliás, muita gente manda uma mensagem para mim nos contatos, mas enfim. Ela enviou, dia 29 de janeiro, já tem quase um mês isso, mandou uma mensagem, assim, ó. Boa noite. Passando para agradecer por ter elaborado a apostila de PEIF. Estudei somente por ela, só por essa apostila. E finalmente fui convocada hoje. Muito obrigada. E eu mandei os parabéns, ela agradeceu. E é isso. Se você pegar a apostila, estudar, ler, você vai conseguir a aprovação. Um exemplo de sucesso aqui da colega. Ah, apostila completa, tem tudo, até estudo de caso. Tá certo? Agora falando um pouco dos contratos temporários, então. Né? Coloquei no Colabora Concursos. Ah, se você quiser comprar a apostila, na descrição do vídeo está o link aqui. A apostila PEIF 2024, 30 reais. Tem um link. E o outro link é da postagem que eu fiz, em Colabora Concursos, que diz o seguinte. Prefeitura de São Paulo, autorização para a contratação de 1.319 professores PEIF I. E aí são para o cargo de professor de educação infantil e ensino fundamental I. Essa contratação temporária é de um ano, improrrogável, provavelmente. Por que eu falo provavelmente? Porque a gente precisa esperar o edital da contratação temporária sair. Enquanto não sair, não podemos afirmar que é isso. A gente fala conforme experiências anteriores. Então, conforme experiências anteriores, provavelmente é improrrogável e muito provavelmente quem teve contrato com a prefeitura tem que ter uma carência de dois anos. Se você for até a temporária, tem que esperar dois anos. O professor tem que esperar a carência de dois anos para celebrar outro contrato. Então, isso é bem provável que vai acontecer, mas somente com o edital que a gente vai saber certinho a respeito disso. Bom, dúvidas. A principal dúvida que eu vi lá no blog, o pessoal perguntando. Onde está o link para cadastro? Calma. O que tivemos foi uma autorização, está lá no blog, depois você dá uma olhada, teve uma autorização de contratação. Então, você tem esse despacho. Agora é preciso aguardar sair o edital de contratação temporária. Estou gravando um vídeo do dia 22, até o momento não saiu nenhum edital. Mas, se saiu hoje no dia 23, então você provavelmente já deve estar fazendo a inscrição. Porque assim, tem que ficar de olho. Porque quando saiu o edital de contratação temporária, já embaixo já sai com o link para fazer a inscrição. Porque a prefeitura de São Paulo não perde tempo. E muitas vezes, tem cinco dias só para fazer a inscrição. É uma coisa bem rápida. Como que deve ser esse processo seletivo? Como que você acha que vem? Tem provas? Bom, é o seguinte. Na prefeitura de São Paulo, a gente usa, sim, com tendência, com coisas que a gente acompanha no passado. Que acompanhou no passado e outros processos seletivos. A prefeitura de São Paulo, ela não lança prova objetiva. E nem o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo vai lançar prova objetiva para agentes de organização escolar. Que eu até estou vendendo uma postilha e tudo. Para auxiliar técnico de educação, não tem prova objetiva. E nem para professor, PEIF, nem PEB2, nem um professor. Então, tudo é em cima de quê? Títulos. Aliás, eu vou pôr tempo de experiência na frente, que é o que pesa mais. Tempo de experiência e títulos. Só. Muitas vezes, nesse tipo de contratação temporária, eu acredito que deveria ter uma prova objetiva para dar mais chances para quem acabou de sair da faculdade. A pessoa acabou de sair da faculdade e não tem experiência porque estágio não conta. Já fica a dica aí, gente. Estágio não conta como experiência para esse tipo de situação, não. Nem concurso, nem contrato, nem nada. Então, estágio não conta. A pessoa não teve tempo de fazer pós-graduação. Mestrado, então, nem se fala. Então, ela vem pelada por processo seletivo. Eu diria isso. Provavelmente com zero pontos. E aí, quem fica com zero pontos, o que eles levam em consideração? A idade. Quem tiver mais idade, passa na frente. Basicamente é isso. Não tem tempo de experiência, não tem pontuação. Não é pela idade. E, sinceramente, gente, quem tem zero pontos é difícil. É impossível? Não é. Mas, dependendo da diretoria regional, não consegue. Tem umas mais disputadas, outras menos. As que são mais disputadas, gente, com zero pontos. Pode esquecer que não vai. Não tem como. Isso que eu acho um pouco injusto. Esses contratos temporários por causa disso. Então, vai ser só tempo de experiência e títulos. A pontuação. A pontuação vai ser em cima disso. Muito provavelmente. E o link do contrato ainda não saiu. Eu tenho um pouco de paciência aí. E se não saiu hoje, na semana que nem, pode sair. Tem que ficar de olho. Saindo, vou fazer o comentário logo no blog, porque é rápido. Durante a tarde, eu dou uma olhada nas redes sociais. Estou trabalhando só de manhã. Então, a tarde eu dou uma olhada nas redes sociais. Também resolvo outras pendências, os estudos e tudo mais. Mas, sempre, claro, sempre ter um tempinho, 10, 15 minutos, para pegar a informação e jogar no blog. Então, no blog vai primeiro. Até conselho você, quando acessar o blog, tem lá a parte de assinar. O que é assinar? Você coloca o seu e-mail, clica no botão assinar, assinar o blog. É de graça. O que é isso? Fica cadastrado o seu e-mail lá no banco de dados. Aí, quando eu faço uma postagem, você recebe uma notificação de que o ColaboraConcursos enviou, fez um texto. Aí, você acessa lá. É uma maneira de você também acompanhar. Sai lá primeiro, depois sai no YouTube. Muito difícil fazer o vídeo direto. Uma ocasião ou outra. Prefiro lançar no blog primeiro. Então, é isso. O processo seletivo aí de PEIF vai sair com mais de 1.300 vagas. Vamos ficar de olho. Depois passa, compra uma postila. Vai valer a pena. Vou lançar o concurso e a gente vai atualizar. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu! E aí, o que é isso? O processo seletivo. E aí, o que é isso? E aí, eu vou lançar. Obrigado.